Como assistente técnico, eu tenho que ter cadastro nos tribunais para poder trabalhar? Esse é o bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Glebi Pretti, fala no nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Se você levantar aqui e fizer uma pesquisa rápida, pessoal, comparativo dos cursos de perícia, verá que a JusExpert realmente é a maior e a melhor escola do Brasil. E eu tenho a honra de ser professor exclusivo aqui desta casa. E a escola que mais nomeia, veja o caso aqui do Leonardo. Leonardo recebeu mais duas nomeações. Parabéns, Léo. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, que você cresça cada vez mais e sempre. Tá vendo, gente? São os próprios alunos que colocam as suas nomeações no nosso grupo exclusivo dos alunos. Bacana, né? Pessoal, pra ser assistente técnico, você vai prestar serviço pra uma determinada empresa. Você precisa ser cadastrado nos tribunais? Não, gente. Porque a empresa vai te chamar pra poder fazer um parecer sobre aquela determinada assinatura. Desta feita, você faz o parecer e o advogado da empresa, ou a própria empresa, se tiver em causa própria, vai juntar no processo. Tá bom? Então você faz seu trabalho, independentemente de estar cadastrado ou não nos tribunais. Interessante, não? Quer saber mais, pessoal? Acesse jusexpert.com e venha para a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Meu muito obrigado.